Estamos de volta à comunidade do Parque Santa Rita, uma invasão que fica na região sudoeste de Goiânia. Aqui, os barracos de madeira e alvenaria foram construídos em pequenos lotes. As ruas estreitas, sem asfalto e até o esgoto a céu aberto fazem parte desse cenário. Que ganhou o noticiário em junho de 2020. Por causa da morte do menino Danilo de Souza Silva, de sete anos. Na comunidade, reencontramos Gracilene Almeida Silva, mãe de Danilo. Uma ex-catadora de materiais recicláveis que há quatro anos luta para reconstruir a vida dela e dos outros cinco filhos. Um deles, o Davi, que tem 15 anos e é especial. Eu dou comida na boca, eu dou banho, troco fralda. Ele não fala, não manda. Já nasceu com... Já nasceu com paralisia. Que é meu bebê pra sempre, né meu bebê? Aqui é o quarto dele. Aqui é onde ele dorme. Na época, aqui dormia ele e o Danilo, que aqui já estava feito. Esse quarto aqui e o outro. Então o Danilo dormia aqui com ele. Com a ajuda de amigos e voluntários, ela conseguiu construir uma casa de alvenaria, que ainda não foi concluída. Faltam portas. Os tijolos ainda estão à mostra. As paredes internas não foram erguidas por completo. E nem sempre a família tem o que comer. Congelador vazio. Um pouquinho de leite. Um pouquinho de leite, que é um suco. E abóbora. Que é abóbora, que é batata. Tomate. Só isso aqui que você tem hoje. E a gente juntou antes, a dobrinha, o macarrão e o arroz que está ali na panela. Por trás do portão de ferro e dos muros feitos com pedaços de madeira, Gracilene busca forças para cobrar justiça pela morte do filho. Como não tem com quem deixar os filhos pequenos e ainda precisa cuidar do Davi, Gracilene não consegue trabalhar fora. Por isso, faz reparos em roupas para os vizinhos, para sobreviver. Por falta de espaço, as máquinas de costura ficam na cozinha da casa. É a forma que eu tenho para ganhar mais algum dinheirinho, né? Para ajudar a comprar um lanche, uma mistura. Porque você não pode sair para trabalhar fora. Trabalhar para fora, por causa do Davi, né? O Davi depende de mim 100% para tudo. A vida da Gracilene virou de ponta cabeça em julho de 2020, quando o filho Danilo foi encontrado morto nessa área de brejo, próximo à invasão onde Gracilene mora. Uma história marcada por sofrimento, dúvidas e muitas perguntas sem respostas. E a Gracilene estava me dizendo que ela suspeita, né? Apesar da prova científica, apesar do trabalho feito pela polícia, o trabalho feito aí pelos peritos, ela suspeita de que o Danilo não foi morto nesse local onde o corpo dele foi encontrado. Por que você pensa isso? Assim, porque como minha família toda, pessoal, toda a comunidade que procurou nessa mata inteira, muitas pessoas passaram pelo local, inclusive minha tia mesmo, passou pelo local e falou que passou bem próximo. E não viu nada ali perto, nada. Então você suspeita de que ele foi morto num outro local? E colocado ele aí, depois dos três dias de busca, de procura, porque teve cachorro, aqueles cachorros parejador com os bombeiros, tudo. Eles passaram nos locais tudo aí dentro dessa mata, principalmente lá onde foi encontrado. E ninguém viu nada? E ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Danilo desapareceu no dia 21 de julho de 2020. O sumiço do menino alegre e brincalhão mobilizou a comunidade do Parque Santa Rita. A notícia logo se espalhou e a pequena comunidade foi tomada por voluntários, bombeiros e policiais procurando pelo menino. Quase uma semana depois do desaparecimento, Danilo foi encontrado morto nessa área, que fica a pouco mais de uma quadra da casa onde ele morava com a família. O padrasto de Danilo e um vizinho, Ian Alves de Oliveira, de 18 anos, foram presos como suspeitos do crime. O padrasto de Danilo foi logo inocentado pela polícia. E Ian, segundo a polícia civil, confessou ter matado a criança porque sentia ciúmes do padrasto de Danilo e Fabiano Silva, que na época se apresentava como pastor evangélico. Uma história que nunca convenceu o Gracilene. O Reginaldo não tinha aproximação com o Fabiano. Então não tinha nem motivo para ter ciúmes? Não tinha nem motivo. O Reginaldo não gostava nem de conversar com o Fabiano. Então essa alegação da polícia de que o Ian matou o Danilo, porque tinha ciúmes da relação do Reginaldo com o Fabiano, você não acredita nisso? Não acredito nisso também, não. Eu não acredito. Ian está preso há quase quatro anos. Foi denunciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. E será julgado pelo Tribunal do Júri no mês de junho. A avó de Ian também não acredita que o neto praticou o crime sozinho. E revela que antes do corpo de Danilo ser encontrado, Ian esteve na casa dela e fez uma revelação. Falei para ele, ué meu filho, o que aconteceu que você está aí triste? Ele falou, nada não, vó. Falei, ó, eu te conheço. Aí ele falou assim, não, aconteceu uma coisa e que eu estou triste. E eu não quero deixar essa pessoa pagar por isso. Falei, cuidado. Ainda falei para ele, cuidado, viu? O que você vai fazer, o que está acontecendo? Ele, não, não é nada de errado, não. A senhora acredita que ele tenha assumido para proteger alguém? Com certeza. Com certeza. Ou para proteger, ou depois coagirro ele, né? Para assumir. Promessas falsas, né? Ian Alves de Oliveira morava na casa do então pastor Fabiano. Próximo da casa onde Danilo morava com a família. Fabiano se apresentava como líder comunitário. No final de 2023, Fabiano foi preso, acusado de comandar o tráfico de drogas na invasão onde Danilo morreu. Ian teria conhecido Fabiano Martins da Silva na invasão, onde a mãe dele também morava. A avó de Ian afirma que Fabiano fez de tudo para que o neto se mudasse para a comunidade. Como é que o Ian foi parar lá na comunidade, morando na casa do pastor? Através de passeio na casa da mãe dele. Aí passou a conhecer, o pastor foi no setor lá onde ele morava, viu ele lá e ficou insistindo. Tanto que ele próprio buscou a mudança dele lá. O argumento da investigação é de que o Ian, ele matou Danilo porque sentia ciúmes do Reginaldo com o pastor. Mentira, o Fabiano que sentia ciúmes do Ian, que um dia eu levei o Ian para passear comigo, ele ficava ligando toda hora, querendo saber onde o Ian está, pedindo para não deixar o Ian trair ele. Lá naquela época, já tinha um relacionamento entre os dois? Sim, a gente não sabia, mas pelo que ele falava, né? Deixou claro, ele ligava para mim falando, cadê o Ian? Deixa ele me trair, não. De acordo com a perícia, Danilo morreu asfixiado na água barrenta e teria sido morto no local. Ian teria levado o Danilo para a mata com a desculpa de que iriam pegar uma pipa que tinha caído sobre a vegetação. Ian teria planejado o crime. Procurado por nossa equipe, o advogado de Ian Alves preferiu não gravar a entrevista, mas confirmou o julgamento para o mês de junho. Preso por tráfico de drogas, o então pastor Fabiano Martins teria irritado a família de Danilo desde que o menino desapareceu. Foi Fabiano quem acionou a polícia e a imprensa, o que chamou a atenção da família. Desde o primeiro momento, ele começou a jogar a culpa no regional. Depois, na delegacia, ele já começou a jogar a culpa em mim também. Começou a falar que o Danilo poderia estar aqui dentro dessa mata, assim, dentro de algum buraco, dentro de alguma cisterna. Então, eu acredito que ele possa, assim, ter envolvimento na morte do meu filho. Desde o primeiro momento que eu falei com ele, que eu cheguei ali no rosto dele. O comportamento dele não era normal. E nem era daquela pessoa preocupada. Às vezes ele ficava perto da gente, ele ria perto da gente, como se fosse, assim, uma coisa qualquer. E transmitindo tudo pela internet. Tudo pela internet. Ele fazia live, ele fazia vídeos. No ano passado, antes da prisão por tráfico de drogas, estivemos na invasão para falar com Fabiano Martins. Ele nos recebeu bastante irritado e tentou intimidar nossa equipe. Fabiano tinha montado uma distribuidora de bebidas na comunidade, onde, segundo a polícia civil, funcionava um ponto de venda de drogas. Quase quatro anos depois da morte de Danilo, Gracilene conta que se separou do marido, que foi acusado de ter envolvimento com o crime. Com a proximidade do julgamento de Ian, Gracilene diz que a ansiedade vem tomando conta da família. Ela afirma que a verdade sobre a morte do filho pode ser revelada durante o julgamento de Ian. Eu estou tão ansiosa para esse julgamento chegar logo, porque eu já ouvi muitas mentiras, muitas conversas, entendeu? E eu, dizendo que, já que o Ian, dizem que ele já assumiu, que ele falou que não foi ele que fez isso com o meu filho, não foi ele que matou, tem um culpado, tem um assassino. E no julgamento você acha que o Ian pode revelar isso? E no julgamento, era o que eu queria muito, 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 era que ele revelasse tudo isso. Você não acredita que o Ian, se ele fez, não fez sozinho? Ele não fez sozinho, igual eu sempre falei. Eu não acredito que o Ian fez isso com o meu filho. Eu não acredito que, se ele tiver capacidade de fazer, ele não fez sozinho também, porque não tinha motivo nenhum. Durante a conversa com Gracilene, ela nos revelou que, apesar de morar a pouco mais de 100 metros do local onde o corpo de Danilo foi encontrado, ela nunca esteve na área. Desde a morte do Danilo, a Gracilene, ela nunca teve coragem de ir lá no local onde o corpo do filho foi encontrado. Por que, Gracilene? Assim, eu nunca tive coragem de ir lá, porque eu fico tentando imaginar como que ele estava, como que ele passou nesse local. Meu coração fica apertado. Eu já tive vontade, sabe, de ir lá para ver realmente o lugar, mas eu não tive coragem ainda. Vamos lá com a gente? Vamos. Eu fico tentando imaginar a felicidade que ele entrou nessa mata junto com o Ian para pegar uma pipa. Você acha que, se a história da pipa for verdade, ele teria sido atraído para cá? Atraído. Na área onde o corpo de Danilo foi encontrado, Gracilene voltou a dizer que ainda tem dúvidas sobre a morte do filho. O julgamento pode esclarecer muitas dúvidas que vocês têm? Muita, muita dúvida, principalmente sobre o pastor. Principalmente sobre ele. Então, a ansiedade é grande até para saber a verdade. Até para saber a verdade. Principalmente sobre o pastor. Principalmente sobre o pastor.